Vocês vão acompanhar essa idadeira do Encontro de Feras, porque um tá no quintal de casa, responsabilidade dobrada pra apresentar a todos que conhecem o que ele faz, o que ele vive. É a saída do Fernando Batista ali, olha o Fernando Martins seguindo, o Tônico Cadeto e o Renan Rochite, portão da Sabeste, vai narrando a Valdinho Silveira. Esse é o Neymau entrando na pista, é o Neymau. Você vai, Neymau. Dessa forma como o Paraná já era, filho. Dá um elástico aí, Neymau. Se ele soltar, calça rasga. Se morrer, tá pronto ele, Fernando Martins, do centro dos de Cesar e o Langele, tá aqui, quero ver a torcida pra ele, tá no quintal de casa, filho. Tá no quintal de casa, moia, Deus. Eu sou o Eduardo, eu sou o Eduardo, eu sou o Eduardo, eu sou o Eduardo, eu sou o Espe. Vai lá, cara, ou com o carro, não, não. Vai parar no voo, ele quer parar. Vão, vai, vai, vai. Chico só. Gabriel, eu achei que ele ia agarrar, Gabriel. Não, ele agarrou, ele levou todo em pio. Aí, Santos Antônio Suelené apertou a resistência para ele, mas empelizmente o animal puxou.